Música Bebi em plenas águas De um maremoto atroz Envolto em turbas mágoas Adeus, levantei minha voz Então um milagre se fez pela noite tão fria O sol despontou no horizonte trazendo alegria E o meu Deus pôde então acalmar As fortes ondas do mar Para o porto supremo eu já posso navegar Música Meu ser agonizava Cheguei a pensar que era o fim Porém, minha alma orava E Deus teve pena de mim Então um milagre se fez pela noite tão fria E o sol despontou no horizonte trazendo alegria E o meu Deus pôde então acalmar As fortes ondas do mar Para o porto supremo Eu já posso navegar 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 Preciso de Deus, como as aves precisam do espaço Para abrirem suas asas e voarem tão livres Preciso de Deus, como a música flutua nos ares Buscando nos vales alguém que a precise Preciso de Deus, sim, preciso de Deus Pois seu grande poder restaurou meu viver Sim, preciso de Deus para me sustentar No caminho da vida, é ficar junto a mim Eu preciso de Deus, pelo eterno sem fim Eu preciso de Deus, sempre Sempre, para sempre Preciso de Deus, como os seres anseiam beber As águas tranquilas, das fontes infindas Preciso de Deus, preciso de Deus Como as aves precisam do espaço Para abrirem suas asas e voarem tão livres Preciso de Deus, como a música flutua nos ares Buscando nos vales, buscando nos vales Alguém que a precise Preciso de Deus, sim, preciso de Deus Pois seu grande poder restaurou meu viver Eu preciso de Deus, eu preciso de Deus Eu preciso de Deus, meu eterno sem fim Eu preciso de Deus, sempre Sempre, sempre, para sempre Sempre, sempre Eu preciso de Deus, todos Te encontrar Foi tão bom Eu não tinha paz Nem prazer Me sentia Muito só Sem ter mais razão Pra viver Te encontrar Foi tão bom Eu não posso esquecer Nosso encontro Do meu viver Foi tão grande A emoção Quando ouvi Sua voz me falando De amor Pois você me aceitou Do jeito que eu sou Te dei meu coração Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Que amo só você Jesus Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Jesus Te encontrar Me mostrou Nova direção Teu amor Fez mudar Tudo em mim O meu coração O meu coração Transformou Transformou É tão bom Eu não posso explicar Por prazer De sentir Eu não posso viver Sem você Sem você Jesus Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Eu quero dizer Que amo só você Jesus Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Jesus Jesus Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Jesus Santa sei és tu Quando a recordar a morte de Jesus Jesus No divino sangue No precioso pão Sim expressa está A nossa salvação E quem bebe E quem bebe deste sangue E quem come E quem come deste pão Purifique do pecado o coração Santa ceia és tu Quando a recordar a vida de Jesus No divino sangue No precioso pão Sim, expressa está A nossa salva Este é o testamento do meu sangue Santa ceia és tu Quando a recordar a morte de Jesus No divino sangue No precioso pão Sim, expressa está A nossa salvação E quem bebe deste sangue E quem come deste pão Purifique do pecado o coração Santa ceia és tu Quando a recordar a vida de Jesus No divino sangue No precioso pão Sim, expressa está A nossa salvação Existe no coração de cada um Uma fagulha de esperança Fagulha que ilumina o nosso futuro E Jesus breve concretizará a esperança da igreja Que é o seu arrebatamento Um dia Na face da terra Não hei de ver guerra Matar meu irmão Um dia Não sentirei dores Nem hei de ver flores Pisadas no chão Descansa Descansa Minha alma Descansa Se Cristo Jesus É tua canção Segue Como a eternidade De felicidade E canta Então Pois dias melhores Virão Um dia Não mais as fronteiras Serão as barreiras De cada país Um dia A humanidade A humanidade Achando a verdade Será mais feliz Descansa Minha alma Descansa Se Cristo Jesus É tua canção Segue Rumo A eternidade De felicidade Canta Então Pois dias melhores Virão Um dia A alma Que chora Verá Linda Aurora Raiar Muito Além Remida Será Consolada Na eterna Morada No império Do bem Descansa Minha alma Descansa Se Cristo Jesus É tua canção Segue Segue Rumo A eternidade De felicidade De felicidade Canta Então Pois dias melhores Virão Só Só tenho a dizer Ora Vem Senhor Jesus Ora Vem Para Esse dia Raiar A alma A alma Que chora Verá Linda Aurora Raiar Muito Além Remida Será Consolada Na eterna Morada No império Do bem Meu amigo Jesus Também Abre os braços Para você Para você Viver Esse dia Um dia Descansa Descansa Minha alma Descansa Se Cristo Jesus É tua canção Segue Rumo A eternidade De felicidade Canta Então Pois dias Melhores Virão Do que preciso Para viver Do que preciso Para ser feliz Sinto em minha alma A inspiração Eu vou fazer O que o Espírito Me diz Eu preciso Eu preciso Buscar Mais a Deus Eu preciso Buscar Mais a Deus Para ser Uma benção E se prolonguem Os dias meus Eu preciso Eu preciso Buscar Mais a Deus Prefiro estar com Deus, com o meu Deus em oração Eu preciso buscar mais a Deus Eu preciso buscar mais a Deus Para ser uma bênção e se prolonguem os dias meus Eu preciso buscar mais a Deus Eu te amo mais que abelha e ama a flor Eu te amo e como é forte o meu amor Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim Eu te amo, pois trocaste o meu farro pela cruz E é assim que eu te amo Jesus Eu te amo mais que um preto, ansei a ver Eu te amo mais que um preto, ansei a ver Toda luz da liberdade e assim viver Eu te amo mais que um nauda, ama a pátria que deixou Mais que o pobre exilado, ama o chão que o desprezou Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz E é assim que eu te amo, Jesus Eu te amo mais que um abraço, eu te amo e eu te amo Eu te amo mais que um abraço, eu te amo e eu te amo Eu te amo mais que um preto, ansei a ver Toda luz da liberdade e assim viver Eu te amo mais que um abraço, ansei a ver Eu te amo mais que um nauda, ama a pátria que deixou Eu te amo mais que um abraço, ansei a ver Eu te amo mais que um pobre exilado, ama o chão que o desprezou Eu te amo mais que um abraço, ansei a ver E é assim que um abraço, ansei a ver O mundo ainda sofre demais, o que o mundo de vinte séculos atrás Pois a maldade se multiplicou Pois a maldade se multiplicou Eu me propus, ansei a ver Ao ver a iniquidade se multiplicar E só com tua ajuda eu posso escavar Jesus, eu quero todavia carregar a cruz Preciso cada dia me cientificar Preciso cada dia me cientificar Eu quero e preciso te acompanhar São vinte séculos ou quase já Eu quero e preciso te acompanhar E o mundo inteiro continua a se arrastar Pelo universo sem direção Mas Jesus Cristo continua estendendo Em sua mão Jesus, há tanto tempo de seguir Eu me propus Ao ver a iniquidade se multiplicar E só com tua ajuda E só com tua ajuda eu posso escavar Jesus, eu quero todavia carregar a cruz Preciso cada dia Preciso cada dia me cientificar Preciso cada dia me cientificar Eu quero e preciso te acompanhar Jesus, há tanto tempo de seguir Eu me propus Ao ver a iniquidade se multiplicar E só com tua ajuda eu posso Eu quero e preciso te acompanhar Amai-vos! 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 Os aos outros Tanto quanto eu vos amei Amai-vos! 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 São palavras de Jesus, o grande rei É o novo mandamento de esperança, vida e luz Que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei Amai-vos, uns aos outros, como eu pus Amém A Bíblia Nos ensina Que o amor é a suprema afeição E todo, todo o que ama Tem a graça de Jesus no coração É o novo mandamento de esperança, vida e luz Que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei Amai-vos, uns aos outros, como eu pus Amém Amai-vos, amai-vos, como eu pus Amém 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 Você diz que não tem a paz Você diz que não tem amor As lágrimas molham teus olhos também Jesus te chama homem Vem, oh vem, sim vem Vem, oh vem, vem Vem antes que seja tarde demais Enquanto a vida e a esperança Vem, Deus quer te dar a paz Veja os linhos gentis Veja o pássaro livre e feliz O mesmo Deus que os cobre de bem Te chama agora, oh vem Vem, oh vem, sim vem Vem, oh vem, vem Vem antes que seja tarde demais Enquanto a vida e a esperança Vem, Deus quer te dar a paz Vem, oh vem, Deus quer te dar a paz Enquanto a vida e a esperança Vem, Deus quer te dar a paz 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 Tudo é possível ao que crer Se tiveres fé, irás receber Pois tudo é possível ao que crer Se tiveres fé na promessa que é fiel No mesmo momento Deus te ouvirá do céu Se tiveres fé, a escritura assim nos diz Sempre e eternamente com Jesus serás feliz Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Se tiveres fé, irás receber Pois tudo é possível ao que crer Pois tudo é possível ao que crer Um passo só, tu precisas dar pra Cristo Pra que Ele possa tua vida transformar Precisas crer que por Ele és querido E por amor a tua alma quer salvar Um passo só, um passo só Um passo só, um passo só Verás então que Jesus já te esperava Que por ti ainda chorava Oferecendo perdão Um passo só Um passo só E verás que maravilha é ter Jesus Bem dentro do coração Bem dentro do coração Sua presença é quem Que torna a alma alegre Que torna a alma alegre Dá só um passo e receberás perdão Um passo só 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 Não precisas ter receio Não precisas ter receio Jesus agora mudará teu coração Venha depressão Venha depressa Venha depressa Pois tua alma está aflita Basta um passo e terás a salvação Um passo só, um passo só Mudará a tua vida Um passo só, um passo só Verás então que Jesus já te esperava Que por ti ainda chorava Oferecendo perdão Um passo só Vê a tua vida Vê a tua vida Então que foi Asenge слово agues Velha Vê a tua vida Vê a tua vida E em � Tuc익 Asse puto 'm Guia-me pelas dunas do deserto Guia-me, sinto o teu amor bem perto Guia-me pelas curvas desta vida Guia-me até a terra prometida Guia-me, dá-me forças Eu te preciso tanto assim Usa-me como quiseres Porque Tu és parte de mim Ó Senhor, meu caixado me consola Onde eu for, o meu cálice transborda Faz-me ver um manancial de calma Faz correr águas vivas de minha alma Guia-me, dá-me força Eu te preciso tanto assim Usa bem como quiseres Porque Tu és parte de mim Eu te preciso tanto assim Guia-me, dá-me força Eu te preciso tanto assim Usa bem como quiseres Porque Tu és parte de mim Partir 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 de mim Fátima Dá o final, dá a calmaria ao pendaval, Dá a raiva, dá o voo em paz. Deus sabe o que faz, Deus dá a terra, a lua no céu. Deus dá a lua, um caminho fiel, Ao sol domínios siderais, Deus sabe o que faz, Deus trata os filhos seus com amor, Como concede águas a flor, Sua verdade e vida traz, Deus sabe o que faz. Ao viajante, um poço feliz, Aflora um lindo e vário matiz. Ao campo bálsamos morais, Deus sabe o que faz. Dá ao poeta o verso maior, Ao rouxinol o canto melhor. Dá nos acordes musicais, Deus sabe o que faz. Deus trata os filhos seus com amor, Como concede águas a flor, Sua verdade e vida traz, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Pelo amor que nasce, Glória a Deus. Pelos contes altos, Glória a Deus. Pelo mar também, Glória a Deus. Pelos passarinhos, Glória a Deus. Pela noite e o dia, Glória a Deus. Pela brisa leve, Glória a Deus. Que de longe vem, Glória a Deus. Pelo alimento, Glória a Deus. Pela habitação, Pela amizade, Glória a Deus. De irmão pra irmão, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Por estes meninos, Glória a Deus. Por estas meninas, Glória a Deus. Também os que vivem, Glória a Deus. Em outras nações, Glória a Deus. Pela caridade, Glória a Deus. Que alguém conduz. Pelo céu que um dia, Glória a Deus. Nos mandou Jesus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus.